Governo do Japão se for apoio e contribuição financeira dolar americano milhão-sanulo-resencia.unem onde constrói edifício Rangueve ou Andar Lima. Conselho-ministro, quarta-feira, aprova o acordo de contribuição financeira entre o governo Erdetele ou a agência da cooperação internacional do Japão, com o barprojeto de requalificação do Hospital Nacional Guido Valadares, Dili. Vice-ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Hugo Ateten, construção do Hospital Nacional Andar Lima, o equipamento elevado, se contribui para reduz pacientes, para tratamento em hospital síria e estrangeiro. Adérito Hugo afirma, de dar um espaço no desenho e a rotona, o de reenconstrução. Espero que o apoio à cooperação do Nenian, e também ele continua a levar infraestrutura do Hospital Nacional Guido Valadares Nenian, onde o equipamento será que ele ajuda a upgrade equipamentos para tratamento de saúde Nenian mais completo. Também o apoio mais, e a pacote, não é incluído, não é equipamento de aparelhos serem andados, então é que o estado estándar, não é que apoio a agência internacional, não é que o equipamento incluí a construção e edifício hospital didno, né, ele é mais elevado, não é bom a resposta, ele vai ter tratamento, Então, a população que precisa de tratamento de equipamento elevado começa a reduzir a transferência de pacientes para as assistências médicas e hospitais estrangeiros. Então, a gente vai ligar a poupança e a gente vai acreditar a facilidade de tratamento de saúde nacional. Projeto Né se assina o ministro de Finanças, Santina Viegas Cardoso, onde ralos estão no orçamento da construção do hospital, no padrão internacional. Projeto Né Andar Lima se faz com a unidade de pediatria no cuidado intensivo. No edifício Founé prevê se remata a fulano abril de Nandrejundroa, Rua Nulo, Ressingito. Arsenio Soares, Alexandra dos Santos, RTTL.